Carnaval, embaixadores do samba de Santos tomaram posse oficial dos cargos. O Salão de Mármore do Santos Futebol Clube foi o local escolhido pela Liga das Escolas de Samba para a festa. Irene Barbosa e Serginho Cipó foram escolhidos como casal cidadão samba em 1996. E depois de 10 anos, eles ainda esbanjam felicidade. Agora, são oficialmente embaixadores. Para mim, é uma alegria muito grande ser embaixador na minha cidade. 10 anos e mais 50 anos, 60 anos de samba, só na bachada. Todos os cidadãos sambas, os que já foram cidadãos sambas, todos eles são embaixadores. Só que hoje, nós vamos pegar aquela bendita paz. Graças a Deus. E é uma alegria que, ah, até arrepio. Para ser considerado embaixador do samba, é preciso que o possulante tenha ao menos 25 anos de serviços prestados ao Carnaval. E que tenha recebido o convite da própria organização. O embaixador do samba tem como principal função representar o ritmo em eventos regionais. Hoje é uma consagração que nós já vim almejando de estar sempre junto, de todo cidadão samba hoje ser embaixador do samba. Poder representar a nossa cidade em qualquer canto do país ou qualquer canto do mundo, que são sambistas consagrados. E eu estar hoje no conselho de poder proporcionar isso a eles, ainda ter saúde para isso. Então, me deixa muito feliz e hoje o dia para mim é de felicidade eterna. É um dia que eu marco o meu samba, porque eu tenho 60 anos de samba e hoje eu sou embaixador do samba. Um evento único, que eu tenho certeza que vai ser difícil ter outro. A festa, é claro, não poderia terminar de outro jeito, né? Samba da melhor qualidade.